Alô, vaqueirão do meu Brasil, aquele abraço do Fernandinho Oliveira E essa é mais uma da minha autoria pra você, vem comigo Sou vaqueiro, forrozeiro, sou cowboy, sou pião Rodo o Brasil inteiro atrás de minha paixão A paixão de um vaqueiro todo já sabe qual é É forró e vaquejada, gado bom e mulher Sou vaqueiro, forrozeiro, sou cowboy, sou pião Rodo o Brasil inteiro atrás de minha paixão A paixão de um vaqueiro todo já sabe qual é Forró e vaquejada, gado bom e mulher Sou vaqueiro, nordestino, sou assim desde menino Fui criador na luta, nunca fugi do destino Me levanto bem cedinho pra cumprir minha jornada Nos finais de semana vou correr na vaquejada Eu sou vaqueiro, cabra, macho e lutador No lombo do meu cavalo sou um grande vencedor Eu sou vaqueiro, nasci lá no sertão E em toda vaquejada quero ser o campeão Eu sou vaqueiro, cabra, macho e lutador No lombo do meu cavalo sou um grande vencedor Eu sou vaqueiro, nasci lá no sertão E em toda vaquejada quero ser o campeão Sou vaqueiro, forrozeiro, sou cowboy, sou pião Rodo o Brasil inteiro atrás de minha paixão A paixão de um vaqueiro todo já sabe qual é É forró e vaquejada, gado bom e mulher Sou vaqueiro, forrozeiro, sou cowboy, sou pião Rodo o Brasil inteiro atrás de minha paixão A paixão de um vaqueiro todo já sabe qual é É forró e vaquejada, gado bom e mulher Eu sou vaqueiro, cabra, macho e lutador No lombo do meu cavalo sou um grande vencedor Eu sou vaqueiro, nasci lá no sertão E em toda vaquejada quero ser o campeão Eu sou vaqueiro, cabra, macho e lutador No lombo do meu cavalo sou um grande vencedor Eu sou vaqueiro, nasci lá no sertão E em toda vaquejada quero ser o campeão Eu sou vaqueiro, na espada do meu cavalo Eu sou vaqueiro, na antiga, green one Um abraço para vocês Parque de vaquejada, veterana costra ciar Vai Cassandra O O que é isso?